Aí ó, vou internar Gertrudes agora Acho que aqui é o problema que eu falei do retentor do câmbio lá Problema crônico da Gertrude, isso aconteceu ó Tá vendo aí um vazamentozinho? Bem pouco, sempre do lado esquerdo Vamos ver, vou encostar ela aqui, vamos desmontar e ver qual que é Tá vendo ó, é dois, três pingos de óleo Mas isso aí é foda né, tem que resolver, não pode deixar assim não Então vamos desmontar e ver qual que é Aí eu vou atualizando vocês aí Beleza, e logo mesmo vou fazer um teste de rádio da Subdx250 pro Insta Valeu, até o próximo vídeo aí A roda da Gertrudes, tá suja hein